A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, 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 Os irmãos quando dizem que os irmãos dão seriam esteitão. Os irmãos não dizem que a gente, os irmãos dizem que a gente vai fazer por isso. A gente vai falar que, shouldastá ficar lá fora, torturá ficar lá fora. Ahequei talk em que está aqui. Claro, que está aqui mettendo a alma a alma, não sei o que é Matthew's? Quando a gente olha a alma a alma, se eu consigo fazer essa aula, É Esto Böyle a alma? Se eu falarmos enquanto a gente te dizer a licker levantarại, ela trataram do que é o inn Steve? Depois temos muita gente misto, Todos os direitos são ao meu服, mas antes como 1 dia ouça é gross. Abre como você diz, vou mostrar esse e-mail também não. Ele é um tema. Então acho que, Nós precisamos do nosso coração, estamos fazendo o nosso amor, porque o nosso amor é o amor de Deus. Nós precisamos fazer o nosso amor, e vamos ver o nosso amor. Nós vamos ver o nosso amor, que é o amor de Deus. O amor de Deus é o amor de Deus. Nós vamos fazer tudo, ize a sua bagunça em que vem da sua gente. Você sistema seminário? Você mudou assim? Mas agora você precisa protecting o mundo mesmo, você também vai ver na Bengalsia. Você sempre está indo a sua gente. Você sabe que é uma lã. A que ela instala na nossa sociedade? E aí O que acontece? O que é isso? O que é isso? O que você quer dizer? 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 O que você quer dizer?